Estreia nesta semana na Netflix um filme chamado A Sentinela. É um filme estrelado pela Olga Kurilenko. E é um filme de suspense, é um filme de ação, um filme de espionagem, que lembra muito outros filmes que a Netflix lançou nesse sentido também, como aquele da Charlize Theron, The Old Guard, e outros filmes que também foram lançados para Atômica, que passou recentemente aí na televisão também. É um filme de ação com protagonista feminina que vai deixar você impressionado. É o tipo de filme que vale a pena assistir, porque é um tipo de filme movimentado, corrido, tem aquela edição clipada, aquela coisa que deixa quem gosta de filme de ação bem impressionado. A gente tem uma opinião sobre este filme, e a gente gostaria de compartilhar ela com você. Se você quiser saber então, por favor, fique com a gente. Antes de começar, como sempre a gente faz aqui, a gente gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, também queria pedir para você clicar no sininho, para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também, se puder, a gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, é só digitar lá canal, cinco tons que você vai achar, gente. Este filme, ele conta a história de uma mulher chamada Clara. Ela é uma mulher de 33 anos de idade, que ela parece ser uma mulher pacata, uma mulher normal, mas ela não é. Ela trabalhou no exército francês, ela trabalhou como tradutora no exército francês, e ela vivenciou a Guerra da Síria, e ela participou da Guerra da Síria, e lá ela teve experiências bem impressionantes, experiências que foram até traumatizantes para ela. Depois de voltar da Síria, ela é transferida para uma cidade chamada Nice, na França, você provavelmente deve conhecer, já deve ter ouvido falar, e eu não sei se a pronúncia está certa, então por favor, perdão desde já. Mas ela é transferida para essa cidade, uma cidade mais pacata, onde lá ela passa a fazer parte de uma operação, chamada Operação Sentinela. Lá ela vive com a mãe dela e com a irmã dela. Lá elas tentam reconstruir a vida, levar uma vida pacata, normal, longe dessa coisa da guerra, dessa coisa da violência, elas tentam levar a vida numa boa, sem sobressaltos. No entanto, um dia, quando a Tânia sai para ir para uma boate, ela é encontrada desacordada na beira da praia. Lá se descobre que ela foi abusada, ela foi estuprada, e foi deixada naquele local para morrer. Com isso, desperta os instintos, os instintos violentos de Clara, que não vai medir esforços para encontrar quem foram os agressores da irmã dela. Nessa caçada que ela faz para encontrar quem foram os responsáveis por acabar com a vida da irmã dela, que é o Ivan Kadlinkov. Acho que é assim que fala? Deve ser. Esse cara, o Ivan, ele é filho de um poderoso magnata russo, e ele pode ter a ver com tudo o que aconteceu com a Tânia. A Clara, então, pode entrar numa espiral de perigo que ela não tem medo, porque ela vai enfrentar e vai até o fim para descobrir quem foram os responsáveis por fazer o que fizeram com a irmã dela. Esse filme, como a gente falou no começo, ela é estrelada pela Olga Kurilenko. Ela fez alguns filmes nos Estados Unidos, como, por exemplo, ela trabalhou em filmes como Hitman, ela fez filmes no Reino Unido como 007. Ela é bem conhecida, o rosto dela é bem conhecido do público, você pode não saber o nome, mas pode provavelmente saber quem ela é só por conta do rosto. Então, ela é uma atriz que consegue dar conta do recado, assim como Charlize Theron fez, nos dois filmes que a gente falou, The Old Guardian, no Atômica, ela consegue dar conta de um filme praticamente físico. É o filme que, antigamente, era destinado apenas, que é o filme de vingança, no caso, era destinado apenas para homens. Você tinha lá Bruce Willis, Charles Bronson, Schwarzenegger, só esses caras, os Casca Grossa, que faziam esses filmes de vingança. Ah, mexeram com minha família, vou acabar com o exército de um homem só. Vou acabar com todo mundo até achar o responsável. De uns tempos pra cá, as mulheres têm tido protagonismo nesse filme também. A Olga Kulilenko consegue levar esse filme nas costas, praticamente sozinha, o que é um grande efeito. Até porque esse é um filme excelente, é um filme de ação quase desenfreada, é um filme que você fica nervoso, você fica angustiado, você fica temeroso pelo que vai acontecer, mas também dá aquela satisfação pra quem está assistindo. A gente sabe, né? Não vamos ser hipócritas, filmes de vingança dão uma sensação boa pra quem está assistindo, porque a gente se coloca no lugar da personagem e se a gente estivesse também naquela situação, a gente faria de tudo pra acabar com as pessoas que fizeram mal pra gente ou pra nossa família. Isso é normal, tá? Você não precisa se sentir culpado por isso. Esse filme é uma espécie de guilty pleasure. Claro que o filme não tem só ela, né? O filme tem uma gama de coadjuvantes também que dão conta do recado e ajudam, né? Servem de escada pra ela pra que ela consiga levar esse filme adiante com a qualidade e a competência que ela apresenta aqui. No caso, a Olga Kulilenko, de quem a gente está falando. Mas o filme, né? Que é dirigido pelo Julianne Leclerc, também tem as suas qualidades no que diz respeito à parte técnica. É um filme que tem uma edição excelente e o que é muito primordial num filme de ação. Você precisa ter uma edição bacana, né? Senão o filme não anda, o filme não precisa do ritmo, né? Do ritmo de ação, que é um ritmo bem particular. Neste filme a gente tem isso e também tem uma história de vingança muito bem escrita. É um filme que tem um começo, meio e fim redondinho, consegue levar a gente bem certinho aí nesses caminhos da vingança da Clara e isso faz com que o filme também seja muito bom e altamente recomendável. E é sempre bom, é sempre muito satisfatório ver personagens femininas chutando o homem, né? Chutando a cara, chutando a bunda de homens para provar realmente que mulheres também são capazes de se vingar de uma forma muito competente. Assim como eu falei, aqueles brucutus, né? Que a gente falou nos anos 80, 90, que eram praticamente responsáveis pelos filmes de vingança que a gente tanto assistiu aí na televisão, alugava em VHS, depois em DVD. Isso é uma espécie de mudança, uma espécie de virada de chave, vamos dizer assim, nesse tipo de filme. Filme de ação também é feito por e para mulheres e aqui é um exemplo disso. Consegue ser realmente um filme bastante interessante que prende do começo ao fim, não só pelas qualidades técnicas, mas também por conta da presença luminar desta atriz que é a Olga Quirilengo. Não há muito o que falar sobre a história do filme porque a gente já deu esse resuminho e se a gente contar mais a gente vai acabar entregando para você os plot twists que realmente existem. Você precisa... Não é só um filme que é tipo aquele jogo, né? Que você vai passando de fase e vai matando os intermediários até chegar no chefão. Tem isso, logicamente. Essa é a estrutura base de qualquer filme de vingança. Mas também tem algumas reviravoltas que são bem interessantes de acompanhar e surpreendem o espectador porque é o tipo de filme que traz esse presconto de surpresa para a gente e funciona. Tudo nesse filme acaba funcionando muito bem e é surpreendente que seja um filme que não esteja sendo tão divulgado pela Netflix quanto poderia ser porque é um filme que com certeza pode cair no gosto popular seja homem, seja mulher isso tanto faz. Vai cair no gosto das pessoas que gostam de um bom filme de ação. Por isso, para nós aqui do canal 5 Tons esse filme merece 4 estrelas é um filme que você precisa assistir se você gosta de ação. Isso é claro independente do gênero. Enfim, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui a gente fez uma crítica curta rasinha só para não estragar a sua experiência assistindo esse filme a gente gostaria de falar para você que este número aqui atrás está defasado mas é um lembrete para que você saiba que realmente existem pessoas que estão perdendo a vida com a pandemia do novo coronavírus e você precisa se cuidar. A pandemia não acabou pelo contrário está indo cada vez mais rápido cada vez mais acelerada então, por favor cuida de você cuida de sua família e se você conhece alguém que está saindo para a festa clandestina saindo para encontrar contatinho por favor, censure se não der para censurar dialogue com aquela barra de ferro escrito diálogo um abraço para você a gente se vê aqui no canal 5 Tons e é isso paz na terra aos homens de boa vontade tchau Tchau Tchau